E agora que eu vejo nesse momento de contemplação, que a gente conseguiu ba... coisinha, né? Bastante dos bots. Vamos lá, criaturinhas. Fiz de 90 de vocês. Porra, contra a parede. Como assim? Eu apertei errado. Ok. Eu apertei errado, eu apertei o quadrado. Ok. Não é todo dia que se ganha no proféu pra fazer coisa errada. Não? Enfim. Tem, preciso de 100 de vocês, criaturinhas. Vamos lá, eu tenho... 169. Vai, 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 vai. Puxa. Puxa. Caraca, custa de mais 90. Ai. Olá, rapazes. Como é que vocês estão? Me despedem, eu venho e vamos ganhar mais um episódio de AstroBots. E nesse episódio, nós vamos iniciar o Cosmo da Camuflagem. Mas um pouquinho antes disso, a gente vai dar uma explorada no local da queda. Porque tem umas coisinhas ainda que a gente precisa pegar, que a gente precisa interagir e descobrir também, né? Porque eu deixei muito negligenciado lá o início da queda. E só foi pros outros mundos. Mas tem umas coisinhas acumuladas pra gente explorar. E é claro, depois a gente vai começar uma camuflagem um pouquinho aterrorizadora. Mas antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno topadrão. Pegam o pedaço com o chão, meus amigos. Bora se divertir. Mas antes, deixa que ele já me carrega os corações. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Bora lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, caramba. Isso. Bonitinho. Tem um negócio ali, tem um negócio de pôr ali, que a gente tem que subir pro curso. Tá, você é flora restaurativa. Carrega o toque curativo da natureza. Obrigado. Tem alguma coisa nesse gelo. Quase. Eu ia ficar triste. Tá. Hum? Gente. Oi? Meu Deus. Meu Deus. Socorro. Socorro. Nossa. Vai, chique da minha cara. Para. Obrigado. Ai, que coisa muito linda. Eu sou sobrevivente urbano, mas eu vendo os predadores. Gente, é coisa mais linda. Olha isso. Ah. Tá. Onde é que eu tô? Tem que ir pra lá. Ah. Eu vou cair. Cair. Nossa, caiu todo mundo junto. Ai. Isso é de 80. Tá. Vamos lá, gente. Vamos. Vamos. Sem preguiça. Vamos lá. Forçando esses bracinhos. Uhuuu. 173 bots. Êêêê. Ah, aqui você... Aqui eu já conheço vocês. Tá. Ixi, tem um bagulho ali. Caraca, 200 bots. Eu não tenho 200 bots. Uhuuu. Me adora isso. Enfim. 90 bots. Provavelmente é pra gente chegar lá. Eu quero aqui. Vem. Vamos. Ouvi. Pera de merda. Isso. 174. Eu já quero saber como é que chega ali em cima. Ali por cima não é. Que não dá pra pular. Ah. Ah. Uhuuu. Aí sim. Ai, meu Deus. Socorro. Uhuuu. Tuf. Atalho. Ô, criatura. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo. Um, dois, três. Tuf. Uhuuu. Uhuuu. Eu tô toda hora regulando o som desse jogo. Porque às vezes eu acho que tá alto pra caramba, às vezes eu acho que tá baixo pra caramba. Vamos. Um, 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 um. Pronto. Vai liberar mais uma. Ah, é um camaleão. O boss não é um camaleão. Isso já tá claro. O boss não é um camaleão. Cosmo da camuflagem. Só que antes de, da gente se camuflar todo, eu quero dar uma olhadinha no lugar da queda. Porque já, porque eu não tô explorando o lugar da queda e eu preciso explorar o lugar da queda. Entendeu? Eu sei que tem algumas coisinhas, algumas iterações que dá pra ser feita. Ah tá, brigado. Um, um puzzle. Tá, local da queda. Tem um monte de coisa que eu não... Vi. Uhuuu. Caraca, dourado. Caraca, que lindo. Oh, mas esse é mais da hora. Esse é bem, uma da hora. Oh, eu quero mais roupinhas. Mas eu vou vestido assim. Gostei disso. Ó, tem muita coisa que eu não... Eu não explorei aqui. Hum. Seu controle. Dá pra deixar ele preto. Nossa, bonito. Eu comprei um controle preto. Esse... Esses dias. Muito bonito. Muito, muito, muito bonito mesmo. Qual que é? Deixa eu ver esse. Caraca, que da hora. Eu acho que eu vou deixar assim. Eu tenho os outros controles de redução especial e tudo mais, mas... Como fala? Eu gosto de jogar com os comuns. Eu tenho o do... Do Homem-Aranha e do... Do God of War, mas... Pode ficar gastando eles, não. Tá. Não, não gosto dessas coisas, não. Peraí. Ô, caramba. Vai. Parque do Safari. Da foto? Tá bom. Vamos tirar foto. Diga X! Caraca, que da hora. Diga X. Ué, mas eu já... Vai dormir de xílio do sono. Tem... Coisa ali? Vamos lá. Eu não tinha visto esse negócio aqui. Peraí. Peraí. Resgatado. Cão robô. Nossa, quando eu era criança, eu sempre quis ter um desse. Mas nada substitui os de verdade. Hum... Peraí, não tem nada aqui não, não. Tem os macaquinhos para a gente bater, aqui, a fauna e flora por enquanto. Além da fauna e flora temos aquecimento. Oh caramba, oh, cês tão tudo aqui nas termas, ó, picosidade extrema, como é que chega naquele horrinho ali, ali ó, tá vendo, tem uma árvore, não é só para bater nos macaquinhos não aqui, também é para... Pegar isso, deixa eu ver o que mais de coisa tem ali, tira a foto. Olha a coisa de mel, nossa eu desperdicei todos os mel dos... Ah que legal, pulei também, tá vamo lá. Ahn... Resgatado, fica um robô plus, aprendeu os novos truques. Tem mais alguma coisa que a gente... Sim... Visivelmente visível, eu não acho que tenha manada. Depois eu vou voltar aqui para dar uma conferida, mas visivelmente visível acho que não tem mais nada não. Então vamos lá, vamos começar a exploração super mega ultra master importante. Tá, deixa eu definir um paralelo aqui pra lá, vamo lá. Oi? Eita! Essa galeria! Ah... Pô, por que que esse não tá... Tem uns que tem símbolo, tem uns que não tem símbolo. Só que ele lá Ah não, tem dois que não tem símbolo Não sei porquê Estranho Estranho Oi Tá, você tem símbolo, ok Você também tem símbolo Preciso descobrir o que são esses símbolos Mas tudo bem Ali a gente foi pro negócio da tartaruga Acho que o negócio da tartaruga a gente já pegou tudo, né Não, seus Não, além de fazer uma ponte ridícula Vocês ainda ficam balançando de um lado pro outro Ah, vocês estão zoando com a minha cara Eeeh E agora? Oh, me pega aqui Ah, aqui é 25 Eu acho que eu não peguei muita coisa É, eu não peguei nada dali ainda Uhum, uhum Oh Então tinha quase Eu não tinha bots ainda Pra fazer as coisas Então aqui eu nem peguei direito Não acredito Gente, esse jogo é muito bom O caminho Em toda a celestial Em verdade era atista de talentos divinos Sério Tá, mais um bot Pô, já são 175 bots já Aqui eu já acabei pegando já Porque eu já tinha Mas aqui eu nem peguei Caraca, eu não peguei É, porque eu não tinha, né 100 bots Precisa pra puxar esse bagulho Vamos, gente Vocês demoram demais pra vir Peraí Pronto 176 Desce Planta feliz Hum, tem puzzle ali Temos mais um aqui Vamos, bando de bot Atrasado Vamos, criaturinhas Vamos, o que vocês vão fazer? Desgatamos Cursor criativo Torna os seus sonhos realidade Eu acho que já foi tudo Tudo, tudo, tudo Então, só tem um negócio Tem mais Tem mais Tem mais uns negócio ali No Coisa pra resgatar Na parte geladinha Eu vou dar uma olhadinha Onde ele fica Eita Vamos 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 E Botes resgatados Tá em construção Essa área ainda A próxima Pronto Mais puzzle Mais puzzle pra gente Mais puzzle 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 Essa área aqui Eu acho que tá Essa área aqui Tá fechada Pra gente Pra ver se tem Mais alguma coisa Tem Ops Ops Só preciso ver Que tem Mais alguma coisa ali Naquele outro Então Tinha um aqui Tinha um aqui Aê Botes resgatados Já temos 179 E tem Um Onde Exatamente Ah O botes Tá ali Ué Por que Que não Tá ligado O meu atalho Pronto 180 Bots Resgatados Aí com isso Acho que só falta Essa de 200 Aquela ali Não tá aberta A verdinha Já tá Ok A de baixo Já tá Ok E A O de gelo Só falta Um que precisa De 200 Fez de mais 20 Bots Pra conseguir Abrir aquele Bagulhinho Vem lá Que da hora Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Primeiro Prêmio Que coletou Seu primeiro Gacha No laboratório Gacha Tá bom Nossa Eu odeio Gacha Mexerico Pássaro Origami Amigo Atento Crack Em tudo Traje da dançarina Da gravidade Que chique Traje bovino Taco e bola Eu não acredito Que tem bots No Martelo Lendário Caraca Eu não acredito Que tem bots Aqui também Pra pegar Hum Dual speeder Antigravitacional Caraca Que bonito Bancada Lendário Onde materiais Se tornam Raras Obras-Primas Lâmina De Jade E livro De histórias Básico Da caça Cantuário De um caça Vampiros Tato é policial Que da hora Que da hora Será que eu tenho o suficiente Kit de reflexão Tato é desconfortável Pega macaco Não tem escapatória Prato de ladrão Cinza e preto Tá bom Ó Laranjinha Que da hora Trone amigo Impede companheiro Ferino Se meta em crenca Espírito protetor Faz-se se sentir Invencível Cama de isolamento Um lugar Pra descansar Em paz Alto falante Da aldeia Visão ineficaz Lembrança Do azar de drake Paca de frutas Gigante Pisca irresistível Vou gastar tudo Tá Traje esquelético Rosa Esparce genial Rosa Carro condenado Banana falhada Arco do rapaz Ai do teus Roupa de cocumelo Do Do Leste Cacaruga E sua árvore Não Tem Grana Pra caramba Guerra De futebol Cápsula De potássio Traje do macaco Irritante Não vou usar isso Né Ferrando Conjunto Antidemônio Mesa de cozinha Caraca Que frenético Trono de gênio Traje do piloto Profissional Todo branquinho Pra quem não tinha nada Tem um 46 Roupa de grana Pra caramba Anota toda hora Caixa camuflada Território mapeado Rumo ao tesouro Ganhão manual Mochila Alvenaria Distrativa Alvenaria Distrativa Hahahaha Esse daí é Da hora Fada longa FG de jogos 5P Ué Credo Não gostei Ó Filhote Agradecida Braçadeira Ponderijo Oco Papai Dijoto Falando Maga Fugo Ah Não gostei Vem essas latinhas Pra atrapalhar Fogueira Abastecida Ó Chique Mê Ainda bem que não vem Nada repetido Nave potente Nugar de descanso Credo Hum Pote de biscoito Uuuuh Tila Ralevi Salve ٣que ENTO Na época Ainda que não vem Alí N Sape Tila Trinquedo Troço Cena As Cano Somos quase Terminando Toda Insaciável Porque Ainda Apareipa Visões Temo Toda Nossa Nossa grana, aplicador do rap, busque guia, meia tesoura tremenda, eu hein, gatos coloridos Traje do guerreiro do eco, traje do protetor de chifres, e é isso, não dá pra coisar Manada, deu 76, coisinhas legais Caraca Tem puzzle, novo, hummm Aí sim Peguei Mais uma chavezinha de puzzle Vamos ver o que mais tem aqui Aí, mais um puzzle Caraca, pode chumar todo mundo Caraca, tem muita gente É um Playstation com telinha, eu tenho um com telinha O lugar da queda Hummm Nós vamos continuar aqui Que sacanagem Vamos lá, pirâmide de eroglifos Eroglifos Consegui Consegui Não Nossa, ele cuspiu ao mesmo tempo que eu bati Tome Não Tem um negócio ali E ali é caminho Vamos fazer o seguinte Vai merda Entendi que ali é caminho Primeiro bote resgatado Tome Deva nessa Não Ah Que susto Esse é que eu ia morrer Dei ponto Olha que graça Vou fazer um café Ai me explodi Nossa Ah tem um negócio ali Pera ai Vai merda Tufo Mais um bote Não Aquilo ali eu já tenho Deixa eu ver Caraca Toma Melancia demoníaca Eu adoro fazer isso Mas tem que ter um timing bom Pra isso Não sei se terra Eita pra eu lá Ui Ah É a Lara É a Lara A própria Tufo Tufo Uhul Bote resgatado Eita pra eu lá Vai merda Como é que vai pra lá Eita Também vai merda Tá Tá Estamos em dia Eu só não consegui Encontrar um puzzle Ainda Mas nos botes Estamos em dia Que isso Ah Tá Tá me zoando Que eu Eu vi uma bolinha Eita 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 Tá, ok. Tá, tem um vulcão. O que é aquilo ali que eu não vi ainda? Eu não vi o que é isso daqui. Tá me encafifando. O que temos aqui? É o segundo puzzle. Muito estranho. Eu consegui dois puzzles um seguido do outro. Hmm. Hmm. Tá. Ah. O que é isso daqui? Ah. oi 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 filho da mãe como é que coisa é isso ah agora já entendi só entupir eles podem ah que medo ae os três passos ae ae eu sei pronto agora falta mais um que ficou no meio ó aqui tá vendo ó aqui ae bot resgatado uhu agora posso continuar aquele caminho ó ae 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 o ae 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 pra onde ae 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 maldição o ae 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 Não! Burro! Eu quero pegar uns negócios, eu não quero... Não quero me despedir ainda, fora que eu não sei onde está a... Será que eu não sei onde está a galáxia coisada? O que eu perdi? O que tem aqui? Tem alguma coisa aqui... Tem, tem alguma coisa aqui... Pera aí... Ah não! Que sorte! Puxa! Ah, essa é a galáxia perdida! Bora pra perdição! Preparar, puxar, lançar... Ah... A galinha pedorreira de novo... Não, pera aí... Não! Não! Eu passei minhas moedas não! Que perigo! Pera aí... Pera aí... Pera aí... Bote resgatado! Aê! Não! Que perigo! Infeliz! Tô infeliz! Ui Ó Peraí Pote resgatado Grafiteiro mágico Realmente dá vida aos seus desenhos Não dá pra nadar? Tá bom Ui 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 Ups Tá bom Ê Explodiu tudo Que emoção Meu Deus Vou até tomar meu cafezinho Muito bem Eu acho Peraí Meu Deus Socorro Prontinho Caraca É muito mais tranquilo vir pra cá direto E aí quando você renasce Ele já fica parado Você pula em cima dele E faz isso Já fica muito mais tranquilo Mais seguro Ahn Eu preciso resgatar aquele bot ali Vai lá O negócio Gira Gira pra cá Droga Ai 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 pronto mais um sobrevivente do buraco de minhoca peraí, porque isso daqui parece que vai ter um fim. Beleza. Que pena. Não sei porquê, mas tudo bem. Ai, me queimou. Esgranta. Putz. Putz. Eita, peraí. e a tira como é que tá a situação só falta um e eu acho que aquele ali não ai E aí E aí E aí Consegui sair Relíquia viva Vamos Ah, finalmente Ai 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 Vamos voltar pra lá Oh, 192 Mais um pouco a gente Consegue Abrir aquele negócio lá Hum, Nemo Azul Eu acho que Mergulhos e Borbulhos Vamos tentar Vamos lá Ah Hum... É um pinguinzinho! Eu acho que não tem muita coisa não. Hum... Pera aí... Ah, é aqui! Tranquila, né? Calma! Doce! Fases de água... São sempre bonitas. Muitas são difíceis, mas eu sempre gostei de fases de água. Vixi! Não! 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 Caraca! Que lindo! Nossa! Que fase linda! Não! 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 E aí Vamos lá Bye Afunda Peguei Caraca, demorou, hein? Oh, tem mais algum Tem mais algum por aqui Ou antes Quase E aí Vamos lá. Caraca, tem muita coisa aqui. Deixa eu ver esse lugar aqui primeiro. Ah, eu pensei que era um pula-pula, era um inimigo. Beleza. Roscou demais. Roscou demais. Espera aí. Nossa, essa fase é bem aberta. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Consegui o nosso segundo puzzle. Ah, tem você aqui, ó. Ufa. Esse é considerado o primeiro. Hum. Hum. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Hum. 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 Ixi, estresse. Ah, vamos lá. Oi, foi. Hum. Não, pulei no lugar errado, fui aproveitar né, mas tudo bem. Não acredito, tem um ali. Peraí. Peguei. Hum, esse é o terceiro, beleza. Ó, a gente já falta três e falta um. Ali eu já fui, eu quero pegar aquilo ali. Não. Pelo menos eu peguei um pouco né. Beleza. Caramba, que lugar lindo. Caramba, que lugar lindo. Hum. 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 Beleza, tem mais um. Hum. 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 Eu peguei aqui. Ops. Ah. De onde surgiu isso? Tá bom. Bom. Bom, aqui a gente já veio. Tá. Eu preciso procurar Onde que está o resto das coisas É, tem um baú aqui Ah Tá, vamos lá Ali eu já peguei alguma coisa Ali Fica aquele ali Tem um bote ali Não Ah não Pera aí Filho da mãe Aí Pronto Companheiro felino Tá, como é que eu saio daqui? Eu só não sei como sair Mas tudo bem, já temos todos Falta mais um É o sétimo E o puzzle já está tudo Então só falta mais um bote É o sétimo bote É o sétimo bote Bote resgatado Ovo secreto Ninguém suspeita de nada Conseguimos tudo? Conseguimos tudo Não tem secret level não? Não? Não Outdoor Salto ornamental Você pulou o Pelório Mergulhos e Borbulhos Agora sim Prontinho Já posso sair daqui E ser feliz E a gente vai pro próximo mundo Com um início bem tranquilo Depois de muita exploração E muitos desafios Falando em desafios A gente vai ter que ir pro desafio Desta galáxia Os desafios do quadrado Já sei que eu tenho que me preparar Psicologicamente pra isto Nunca eu preparo o suficiente Mas enfim Não só pra isso Mas também para terminarmos Essa galáxia Mas isso No próximo episódio Eu espero vocês lá Então se gostaram Deixa o acrochamento É só clicar Colocar um comentário Pelo menos que você achou Compartilha Que os nomes Que são muito importantes Se não for inscrito no canal Já aproveita Se inscreve Ative o sininho Para as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado E até o próximo Tchau 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 Tchau